Binance conclui integração da Lightning Network e a notícia chega a menos de um mês depois que a Binance anunciou seus planos de integrar a Lightning Network em sua plataforma. Eu até dei uma olhada aqui na Binance, realmente já tá disponível aí e é muito positivo isso né gente, ó, simular um saque em Bitcoin aqui pra você ver. Eu venho aqui em rede, né, na rede BSC, eu vou pagar de taxa de saque R$ 0,56 de real, tá, R$ 0,56. Se for na própria rede do Bitcoin, são R$ 8,67, é uma taxa, assim, vamos ser sinceros né, bem, bem, bem salgada. A gente tem aqui na rede BNB R$ 0,59, tem a rede Binance Smart Chain, tem a rede BEP20, né, e a BEP2, preço bem parecido, né, R$ 59, aqui é R$ 56, ok. Na rede Ethereum, né, ê, rede Ethereum, tinha que ser você por aqui, R$ 18 bilas. Gente, um pessoal que eu conheço aí que tá à frente de um projeto gigantesco aqui no Brasil, que já tá se tornando internacional, eles falaram pra mim que ia, que tá trabalhando aí na, pensando em migrar o token pra rede Ethereum, eu confesso que deu até uma tristeza, né, mas depois eles comentaram, não, a rede Ethereum é uma das possibilidades, a gente tá pensando aqui na Atom Cosmos, também na Polygon Matic, enfim, chegou a cogitar a avalanche, falar, aí, né, interessante, né, realmente faz sentido, porque, cara, imagina, você vai fazer 20 transações no dia, cada uma delas é R$ 18,00, isso aí não faz sentido não, e R$ 18 é o momento que a gente tá agora na baixa, né, imagina na alta, pra quanto vai isso daqui. E aqui, por fim, a Lightning Network, a transação mais barata que tem no momento. A Lightning Network, vamos ser sinceros, né, é um remendo aí na rede do Bitcoin, mas é um remendo que funciona, né, então a taxa aqui, base tá 0.0000002, Bitcoins, né, ou menos aí de 30 centavos, sendo que a taxa mais barata era da Binance Smart Chain, só que lugar que vai aceitar a rede BSC, né, que lugar que aceita? É a Binance e algumas corretoras aí, mas, né, então é bem mais cabível você utilizar a Lightning Network, então isso daí é muito positivo pro Bitcoin, a Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e ela passando a utilizar a rede BSC é algo também muito positivo aí para os seus clientes e para o Bitcoin nível mundial, tá, realmente muito positiva essa notícia.